E na dica de negócio, serviço, hoje é dia de lazer, de descansar, curtir com a família no ambiente legal. Quer saber onde é? 60 quilômetros de São Paulo, na cidade de Atibaia, o hotel Atibaia Residência Resort e Hotel traz todos esses serviços para vocês e você vai conferir o bate-papo com o Luciano Leal, gerente do Atibaia Residência, no programa Cinecultura de hoje. Vamos ver? E hoje na dica de negócios e serviços temos o Atibaia Residência Hotel e Resort, que fica aqui em Atibaia. Até ao meu lado, Luciano Leal, gerente geral do hotel. Esse hotel que significa para nós, eu que sou nascido aqui em Atibaia, muito, que está envolvido com a minha história como pessoa. Acho que é a história de muita gente que até acompanha o Cinecultura e de muitas pessoas de São Paulo, turistas, que vieram para Atibaia através do hotel, não é, Luciano? É verdade. O hotel é um dos hotéis tradicionais da cidade, vem acompanhando como a nossa querida Atibaia, a nossa querida distância, o desenvolvimento da cidade. O hotel vem crescendo, assim como a cidade, assim como o público que vem adaptando e atingindo vários públicos, desde a interação com a cidade, que nós temos agora roteiros e passeios turísticos, aproveitando todos esses produtos que a cidade oferece, como gastronomia, passeios, esse ar puro, magnífico. Atibaia é uma delícia, né, Luciano? Não, vamos falar a verdade. A gente respeita a todas as cidades. É uma cidade mágica, é uma cidade fantástica, tem um desenvolvimento, tem um clima interiorano que todo mundo adora. Então, todos que vêm aqui, inclusive pessoas internacionais, adoram esse local. Isso é bom, né? Tem um clima europeu. Quantos quartos hoje tem Atibaia residentes? Quanta a estrutura do hotel, física do hotel hoje, Luciano? O hotel hoje, ele tem 211 apartamentos, né, veio crescendo, começou com perto de 34 apartamentos, foi para 54, depois foram construindo outros blocos, se adaptando às necessidades de mercado em eventos. Nós temos mais de 40 salas e espaços para eventos, atendemos de 15 a 2 mil pessoas. Caramba, que estrutura! Então, nós temos várias salas. Quartos, nós temos quartos para duas pessoas, para quatro pessoas, para famílias com cachorro, para família com gato. Quem serve os animais, então? É um hotel aberto a isso. É um hotel, a gente chama de pet friendly, né? É um hotel que é amigo dos animais, nós temos espaço, temos até uma rotina para os animais aqui, tem um hotel pet friendly. Então, para aqueles que têm os filhos, que são os gatos e os cachorros, até 13 quilos. E você deve ter, para você falar filho, esse é o que você deve ter, tá vendo, gente? Todo mundo tem. Então, temos essa estrutura exatamente para isso, mas com uma programação voltada para todas as faixas etárias. Para infantil, infantil, adolescentes, adultos, melhoridade, onde tem desde o mais sedentário, até uma atividade cultural. Que legal. Aos esportes mais radicais, aproveitando todo o nosso entorno e a cultura da cidade. E atende, então, do business ao lazer, então. Consegue atender empresas, como também famílias, finais de semana, férias e tudo mais. Exato. Durante a semana, durante o ano, nós temos muitos eventos, de pequeno, médio e grande porte, que mantém, sustenta grande parte do hotel. E nos finais de semana, sim, entramos com uma programação exclusiva para lazer. Para todas as faixas etárias, onde os monitores aí se viram nos 30 para animar e queimar a energia da criançada, aproveitando todos os nossos recursos do hotel e da cidade. E tem o corporativo, algumas empresas que já tem aqui, mantém alguns dos seus executivos profissionais que dormem no hotel durante toda a semana. Na área de lazer, o que o Atibaia Residência, Hotel Resort, traz para o hóspede que está vindo conhecer? Nós temos algumas novidades. Nós temos uma adega com sommelier internacional espanhol. Isso também é aberto para o pessoal da cidade, aqueles que queiram grupos pequenos de duas, oito pessoas, para degustar um vinho, ter uma palestra de como tomar um bom vinho, como comprar um vinho bom e barato no supermercado, como você degustar, experimentar, algumas combinações médias, não para ser um especialista em vinho, mas para o dia a dia, o que a gente tem com algumas curiosidades extremamente interessantes, nós temos uma adega com esse sommelier, que é um funcionário efetivo do hotel. Os amantes do vinho mesmo. Os amantes do vinho, que é um funcionário efetivo do hotel, que pode oferecer um pouco mais desse conhecimento a preços extremamente acessíveis. Nada de preços exorbitantes, para você ter uma ideia, por R$80,00 por pessoa, você experimenta quatro ou cinco vinhos, tem também espumantes e até cervejas artesanais. Uma degustação, isso incluindo a palestra, a orientação, com as harmonizações. Nós temos também agora a parte de aventura, a gente chama de art adventure, que é arborismo, paintball, slackline, arco e flecha. Quem gosta de digitação, então não fica parado. E nós montamos, junto com os nossos monitores, uma trilha, um trekking, que vai até a Pedra Grande, como nós estamos bem próximos da Pedra Grande, nós fazemos uma trilha, que já é também já level de médio para pesar. E na Pedra Grande... Ah, mas todo mundo aguenta, viu? Porque, olha, gente, eu sou fortinho, já subi a pedra numa boa. Quem não sabe, que pedra é essa aqui em Atibar? Nós temos um símbolo da cidade, que é a Pedra Grande. E todo mês de maio, nós brincamos, primeiro de maio, a gente sobe a pedra. Mas a ideia, poucos hotéis tiveram a ideia de trazer essa questão da pedra mais próxima das pessoas. Porque quando você está hospedado aqui no hotel, você está vendo a pedra que estamos perto. Tem uma oportunidade para o hóspede poder passear, para quem gosta de um passeio de aventura. E, gente, todo mundo aguenta, viu? É uma delícia. No meio da pedra tem aquela fonte com uma água cristalina, gelada, para refrescar um pouquinho. Subimos até a pedra, que tem um lindo visual de mais de 12 cidades. Fazemos um rapel, aqueles que querem fazer o rapel lá na pedra. Montamos um piquenique, alguma atividade, depois descemos. E alguns que não queiram, podem subir também de carro, que a gente já manda para... Ah, que ótimo! E também para o resgate, poder dar o suporte para eles. E vamos dizer também os pontos turísticos da cidade, de alguma forma, né, Luciano? Vocês fazem passeio para Tapete de Sarraiolos, passeio histórico para o centro da cidade. Nós temos muita história para contar, né? Temos muita história. Nós temos aqui pontos e produtos turísticos fantásticos. Nós temos o orquidário Takebayashi, o coli-plante de morango do Takebayashi, que nossos hóspedes também participam, vão lá e conseguem pegar aquele morango orgânico. E eles mesmos colhem e depois já pagam no final, enfim. Temos o City Tour, no Centro Histórico, nos museus, no próprio Edmundio Zanoni, Vinícola Nardini, Tapete de Sarraiolos, no Santuário, né? Mãe Rainha, que é a sua cidade. Mãe Rainha, muito conhecido para ti. Muito conhecido, vem 50, 70 ônibus todos os finais de semana do Brasil inteiro para isso, que é uma energia fantástica. E com um pouco de artesanato e cultura, que a gente tem nos Zanoni, que a gente tem nos Arraiolos, com doces também, doces caseiros, para aproveitar um pouco da nossa cultura. E isso aliado ao conforto no serviço do hotel. Porque, olha, você fala que são cinco piscinas. Cinco piscinas, exatamente. Sauna aquecida, aí tem massagem, serviço de massagista. Aí, aula de yoga, hidrobox, aula de zumba. Então, com os professores que você tem atividades, além de academia, dos outros espaços, né? Com o bar, nós temos o sistema all-inclusive também, para aqueles que gostam de saber quanto vão gastar. Ou não quero me preocupar com o que eu vou consumir, principalmente nesse sentido, você fica à vontade, tudo em uma boa cozinha, né? Exato. Nós temos, inclusive, nós tivemos um caso que foi até inédito, que nós tivemos pessoas da cidade hospedadas no feriado. Eu perguntei, mas por quê, né? Ele falou, olha, eu sou empresário, fico trabalhando com a minha esposa na empresa o tempo todo, tenho os meus filhos, venho os pais dela e os meus pais. O que eu faço? Para ciceronear as pessoas em casa, dá muito trabalho, eles vão ficar mais cansados, posso não dar o total conforto, por mais confortável que seja a nossa casa. Resolvemos vir para o hotel. Foi a melhor coisa que nós fizemos, porque todos conseguiram descansar, todos conseguiram, não ficaram preocupados em fazer a alimentação, em fazer as refeições, conseguiram dispensar mais tempo para os seus, para os netos, para eles. Então, eles falaram que eles já fizeram isso duas vezes depois da primeira e vão retornar porque foi uma boa para eles, né? De qualquer sorte, eles acabam se integrando um pouco mais, dispensando um pouco mais de tempo. Então, isso foi um case de sucesso que nós tivemos aí, foi bem inédito. E o que é muito importante também é que o Atibaia Resilência coloque Atibaia no roteiro de turismo no interior de São Paulo. Muita gente de São Paulo não precisa de ir à cidade, acho que é mais do que merecido. Parabéns ao trabalho, Luciano. Parabéns ao seu Belmiro, Família Leal também. São pessoas que acreditam na cidade, investem, geram emprego, porque o que o hóspede tem que entender não é somente o presídio de estar em um bom local, mas o que ele movimenta a economia local, de alguma forma, dando oportunidade a muitas pessoas, né, Luciano? Exato. O turismo, efetivamente, movimenta 52 segmentos direto e indiretamente. Então, desde o momento que o hóspede ou cliente sai da casa dele, o combustível, o táxi, o aéreo, já começa a movimentar uma cadeia num ciclo econômico fantástico. Quando nós contratamos mais funcionários, funcionários extras, quando nós... e esses funcionários acabam consumindo também mais de hortifruti, alimentação, supermercado... Movimento de comércio local também. Todo um ciclo econômico que é beneficiado no turismo, que é fantástico, que com certeza é um dos grandes futuros para aproveitar nossa querida Atibaia, que nós estamos acompanhando esse desenvolvimento. Então, quem quer conhecer mais o hotel, pode ser só o site. Qual que é o site do seu nome? www.atibaiaresidencia.com.br Perfeito. Luciano, muito obrigado. Sucesso para vocês aí. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Obrigado. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há seis anos é top no mercado profissional. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Sucesso Seletivo 2018 com novos cursos. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site. E transforme a sua vida. Atibaia é a cidade referência na produção de flores e morangos. Mas a cidade tem muito mais para você viver e investir. Localização privilegiada, perto dos principais polos tecnológicos, portos e aeroportos. Incentivos fiscais para as empresas, vasta rede hoteleira, um rico setor gastronômico e vocação para o turismo de negócios e lazer. É por isso que Atibaia está entre as melhores cidades do Brasil para se viver e investir. Conheça Atibaia. Vem crescer com a gente.